Caraca, velho, parem as prensas. Salve, lupados! Tô com uma dúvida aqui, eles podem me ajudar. Se você fosse encolhido do tamanho de uma moeda e fosse jogado pra dentro de um liquidificador vazio, como é que você sai? Que papo é esse? Você foi encolhido, querida, encolhi as crianças. Eu fiquei do tamanho de uma moeda, desse tamanho aqui. É, desse tamaninho aqui, ó. Tomou uma pílula de nanico, como é que era, do chapolim? E fosse jogado dentro de um liquidificador vazio, como você sairia? Eu sei. Nicolina? Na Nicolina. Na Nicolina, isso. Tomou uma pílula de nanicolina. Eu chamo o meu cachorro de dinaricolina. É mesmo? É porque é muito pequenininho. Muito bom. E aí? Você tá no liquidificador vazio, como é que você sai? Eu saio líquido. Por quê? O nosso corpo é 70% de água. Se eu, mesmo pequenininho, jogo num liquidificador vazio, é que depende da hélice. Se a hélice conseguir me pegar e me triturar, Ninguém falou que ele tá ligado. Ele tá vazio. Mas depende se eu cair na hélice de um jeito, eu posso me cortar também. Que papo, eu, hein? Sai foda. É difícil.